PEDRA! PEDRA! Ai, meus dedos! Olha a pedra! Olha a pedra, louco! Uma lola! Ai, meu Deus! Tá gravando? Tá gravando... A minha cabeça... Adora os tijolos, caramba! Adora! Meu Deus! Eita! Ai! 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 Ah! Demônio! F***! Olha, eu nunca vi mal! Olha aqui, rapaz! Isso vai dar YouTube, cara! Ah, dona! Olha aqui! Ah, f***! Olha aqui, meus filhos! Olha aqui! Olha aqui! Ah, dona minha! F***! 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 F***!